Eu quero vos apresentar aqui primeiro, minha turma Façam lá, borulho mais uma vez para o meu boy, serva, desfaxa, vou Façam um borulho para o meu boy, vá até MC E façam um borulho para o meu boy, o Jay, o ingresso também O texto agora é assim Eu bem entendo de ser melhor, mas eu não consigo E tu mereces mais do que eu tenho sido Tanto tempo contado, pouco tempo contigo Mal para namorado, bom para ser amigo Passaste o mau pecado, roubei-te esse sorriso Dias sem dizer nada, sem uma explicação Eu era o pecado no teu paraíso Mas não tenho o que é preciso numa relação Eu nunca tive o preciso e dizia não Hoje em dia penso disso ao ver o meu reflexo Porque eu pedi tu, deste meu coração Onde tu vias amor eu só via sexo Viveste um filme de terror e crias um romance O homem que tinhas do lado era fora de alcance Dizes que eu não recuo, também não avanço No corpo das outras sim, é lá que eu danço, enfim Eu não descanso, a minha vida é só loucura Virei pouco oferta porque hoje é muita procura Tu sentiste o André, tu viveste o André É, ela só opera o peruca Boneca tu escuta, lembra-te dos mentes Boneca tu escuta como fazias em tempos Não me preocupo, eu sabia dos teus arreios Quando os teus olhos fecham sei a que é a mim que tu sentes A vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito O tempo perdido já não vai voltar E hoje choras por tudo o que podia ser feito A vida que tu queres para mim não dá Hoje estás numa cama à espera que eu me deito Tentei, tentaste, cansei, tenta Hoje vêm-me sorrir por tudo o que foi feito Agora olha para mim, olha para mim A vida mudou Dizem que tu tens um fim, tu tens um fim Será que acabou? Pensei para onde é que eu vou Olha para onde é que eu vim Hoje vejo onde é que eu estou Mas vejo-me aqui sem ti O brilho virou pó E foi só o que eu senti A vida é um dominó E jogo não é para mim Pantera quando sai do palco Há tanto salto alto à minha procura Eu faço-me de parvo mas tu não és burra Eu bem tento evitar Mas tudo o que Deus não quer o diabo empurra Tudo aquilo que eu não quero o inferno sussurra E eu que não sou de ferro deixe-me levar Porque homem que é de ferro e berra com a chuva E quando vem a água vai enferrejar A vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito O tempo perdido já não vai voltar E hoje choras por tudo o que podia ser feito A vida que tu queres para mim não dá Hoje estás numa cama à espera que eu me deito Tentei, tentaste, cansei, tentar Hoje vêm-me sorrir por tudo o que foi feito Agora vocês, braço no ar, toda a gente Braço no ar Os dois braços no ar Vocês vão nos acompanhar agora Precisamos de vocês Podem-se levantar, levantem-se Toda a gente, levantado Braço no ar Agora é que vai ser O tempo perdido já não vai voltar Mas choras por tudo o que podia ser feito A vida que eu levo para ti não dá Hoje estás numa cama à espera que eu me deito Tentei, tentaste, cansei, tentar Hoje vêm-me sorrir por tudo o que foi feito Obrigado Muito obrigado sim para a meia-noite Um presente com vocês Tamo junto, até o meu próximo Tentando, até o meu próximo Tentando 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 Tentando